Música Autoriza o árbitro, bola rolando para a CSP e Campinense, oitava rodada do campeonato paraibano, imagens ao vivo do Almendão Na puxada de contra-ataque para o CSP, toca em profundidade, chegou o Márcio para o cruzamento, na grande área, o toque, chega a zega para a Cortália, sobra Gol! Leandro! É do CSP! Pelo campeonato paraibano e o campeonato vai esquentar quando o Belo chegar, o Botafogo da Paraíba Ele está dizendo que é o mais querido, o mais querido do Botafogo, vem aí Olha o Adriano, chiva a cruzamento, toque para fora! Impressionante, não entra! Olha! O Valdo chegou para fazer o toque! Passa a direita, passa com o perigo! O dinossauro Souza A hashtag Nordeste Líder Olha a bomba, espalma o goleiro! Ferreira botar a bola pela linha de fundo Aberto pela esquerda, agora se lançou o Thalisson nesse finalzinho para ajudar o Campinense no ataque E aí vem o CSP com o Carioca na grande área, pedalou, que jogada do Carioca, pintou o golaço para fora! Fez tudo certo o Carioca, na hora da finalização mandou por cima do gol, que chance, que grande oportunidade Simbora então para o segundo tempo de jogo, autoriza o árbitro Éder Caxias, bola rolando para os últimos 45 minutos Por enquanto, um CSP, zero Campinense Vai na bola o Danilo Portugal Conectou na correria para o Thiago, adiantou, chegou o Thiago Pelo drible, pintou, rolou, olha o Valdo, defendeu o Ferreira! Defesaça do Ferreira! O que que é isso? Que grande intervenção do goleiro do CSP! Chegou escorando por ali, o Valdo, Bruno, tocou, Valdo, invadiu, pintou o empate, Valdo na trave! Tem a sobra, aí o drible do Capela, Valdo mandou na trave, a chance do gol de empate No Peu, que tentou despachar, contra-ataque na velocidade, limpou, bonito, pintou o golaço do Manderlei, é pênalti! É pênalti para o CSP, vai pintar cartão, amarelo para o Ferreira Ah, não era para amarelo não, chance clara de gol, era para botar na rua, professor Autorizado, partiu para a bola, na trave! Thiago perde a cobrança de pênalti! Acho que o Ferreira ainda tocou nessa bola, hein? Tá aí o Zé Leandro, cruzamento é bom, olha o toque para trás, Valdo gigante Faz a proteção de biquinho, meia bomba, espalma, falhou o goleiro! Gol! É do Campinense! Danilo Portugal! Tá aí o Zé Leandro, marcado pelo Gil Bala Cruzamento é bom, olha a virada, defendeu o Ferreira! Que defesaça do Ferreira! Dá no Gil! Ainda há tempo, o Juizão vai terminar! Termina o jogo! Um para o CSP, um para o Campinense Continua tudo na mesma no Campeonato Paraimano O Souza é líder com 19 O CSP é vice-líder com 18 O Campinense tem 16 O PSP é vice-líder com 18 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 O PSP é vice-líder com 18